Ângela, festa! Seja bem-vinda! Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Você tá bom? Eu tava com saudades. Graças a Deus! Olha, adorei a ideia. Parabéns mais uma vez. Vamos ali na frente da mesa, só pra gente mostrar umas coisinhas? Essa mesa tem umas coisinhas interessantes. Bom, hoje você vai ensinar uma farinha sem glúten. Esta farinha é vendida, né? A gente encontra ela pronta. Sim, nós encontramos, nós encontramos. Só que custa caro, a gente sabe que tem conservante e tal. Então a ideia é ensinar essa farinha pra que a pessoa saiba fazer a mistura. Isso. Ter a farinha em casa pra desenvolver todas essas receitas. Isso mesmo. E a gente vai fazer esse pão maravilhoso. Vamos fazer o pão. Então só conta um pouquinho desse patê, dessa berinjela, porque gente, olha que espetáculo. Tudo com biomassa de banana verde, né? É. Na verdade, eu procurei fazer assim, essa mistura, que é o nosso tema de hoje, né? Que é uma farinha, é uma mistura que não tem o glúten. Ela é fácil de fazer, a gente pode ter em casa e utilizar em várias preparações. Eu fiz algumas aqui, eu fiz um bolo, fiz biscoito, fiz o pão, fiz crepe. Nossa, que torradinha. E torradinhas, né? Que dá pra gente levar nos lugares. Essa tem biomassa e cenoura. Olha que... A cor ficou em espetáculo, você viu, hein, tá? É, é. Crocante. É, é uma delícia. Olha isso, que delícia. É uma delícia. É uma delícia. Então, ele tem... Sempre quando a gente faz... A culinária é uma química, né? Verdade. Agora, quando a gente retira isso que a gente tá tão acostumado, né? Que é a farinha de trigo, é o glúten, farinha de aveia. Ele se comporta diferente. E a gente tem que ter algumas técnicas que vão ao encontro do que a gente precisa. De um alimento sem glúten, mas ao mesmo tempo que ele seja saboroso, que ele tenha maciez, que ele tenha textura. Perfeito. E olha, o truque é muito legal e aprendendo uma vez... Isso. O pessoal em casa. E quem tem as intolerâncias, a gente sabe o quanto é difícil descobrir uma intolerância ao glúten, né? Porque o mundo tá aí com glúten em tudo, a pessoa tem que ter um cuidado enorme pra quando vai viajar, quando vai a restaurantes, e em casa, às vezes, acaba aquela monotonia. É, é, é. Ah, e todo dia aquilo que não tem, tal, tal, tal. Então, agora você vai poder fazer várias receitas. É. Vamos lá? E o que eu digo é assim, sabe, Carol? A gente... Não é... Você não tem problema com glúten, ok. Mas o que a gente percebe é que os alimentos todos que você vai comer em todas as refeições sempre têm inserido alguma coisa que vai te trazer. No recheio que eu fiz aqui de frango, que é muito gostoso, o que eu fiz? Sempre quando eu faço crepe, panqueca, eu tenho que colocar alguma liga, né, no recheio. Então, nesse caso, eu coloquei, eu polvilhei um pouquinho dessa farinha que a gente vai fazer a mistura aqui. Olha, que legal. É, não precisa necessariamente... Engrossa um pouquinho. E pode colocar biomassa também. Só pra dar uma liga. Pode ser a biomassa também. Biomassa entra em tudo, né, professora? Isso, isso mesmo. Vou pedir pra você vir por aqui, então, Angela, pra gente ir pra cozinha, porque agora mão na massa, mão na massa, porque é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos começar, então, explicando essa farinha. Qual é a farinha que a gente vai ter, então? Dura quanto tempo? Como que a gente armazena? É, eu tô dando uma base aqui e essa daqui você vai montar essa farinha e essa farinha você deixa sempre num lugar seco, eu coloco em saquinho plástico, eu coloco em um e depois eu coloco o nome do que é, a data, e coloco em outro saquinho pra deixar bem fechadinho, pra ele não ter umidade. Tá. Que é uma farinha que absorve muito fácil a umidade. Entendi. Tá? Então, vamos começar com ela. A gente vai usar, pra fazer essa farinha sem glúten, que você pode fazer em casa agora, a hora que você quiser, sai muito mais barato do que comprar ela pronta. Duas xícaras de chá de farinha de arroz. Que está aqui, olha, farinha de arroz, tá? Você sabe que uma vez, a gente encontra farinha de arroz também, a venda em casa de produtos naturais. Isso. Mas dá pra fazer a farinha de arroz batendo o arroz. É, a gente não consegue, hein? Dá pra fazer. Tá. Geralmente, quando a gente faz algum tipo assim, eu gosto de, tá, se eu uso o arroz integral, eu dou uma tostada nele, ele muda o aroma, o sabor, a digestibilidade dele, e aí eu bato no processador. Só que a gente nunca consegue uma textura tão fina como essa. É, fina. Perfeito. Tá? Tá. O ideal, então, é comprar, nesse caso, a farinha de arroz. Nesse caso, o ideal é a gente estar comprando a farinha de arroz. Tá. Aí, então, eu vou usar duas xícaras de chá de farinha de arroz para uma xícara de chá de fécula de batata. Tá aqui. Elas são até bem parecidas, né? É. E, inclusive, é uma mistura que a gente fala assim, fica um monte de pozinho, porque ela é muito leve, sabe? Olha, bonita, né? É muito leve. Aí, vamos acrescentar meia xícara de chá de polvilho doce. Isso. Então, as medidas são fáceis. Duas xícaras, depois uma xícara, depois meia xícara. Isso mesmo. Né? Então, farinha de arroz, sécula de batata, polvilho doce. Aqui, eu estou fazendo um pouquinho mais dessa receita, porque a gente vai fazer duas... Eu vou fazer o pão e vou fazer o crepe, né? Dá para fazer. Vamos ver se dá tempo, né? Não, gente, tipo panquequinha, crepezinho. Isso. Gostoso para o café da manhã, para o almoço, dá para comer no jantar também. Qualquer horário. Com molhinho, que nem você fez ali lá. Isso. Olha, aqui a nossa mistura está pronta. Tá. Essas que a gente compra, elas vão sempre um anti-umectante, um conservante. Essa aqui, a gente não tem nada, só coisas naturais. E dura mais ou menos... Eu costumo deixar um mês, um mês e meio, ela preparada assim, em lugar seco. Fresco e seco. E seco. Perfeito. Então, aqui eu tenho a mistura pronta da minha farinha para o pão. Aí, a gente vai começar a fazer, então, o pão. Isso. Vamos lá. Para o pão, eu vou usar... Eu uso o liquidificador. Tá, fácil, então, hein? Fácil de fazer, porque a massa, ela não fica grossa, que a gente tem que ir mexendo, porque não temos glúten. Então, não precisa desenvolver essa proteína. Entendi. Só que eu vou usar uma proteína nesse pão, que são dois ovos. Legal. Para diminuir o índice glicêmico do pão. Também. Também. Poderíamos colocar biomassa também. Pode colocar. Aquela torradinha tem biomassa. Legal. Na substituição dessa, do tubérculo. Tá. Então, eu coloquei dois ovos. Aham. Vou colocar 10 gramas de fermento biológico. Pode misturar assim, tudo junto? Pode, pode misturar assim. Para o fermento biológico funcionar, a gente precisa um pouco de açúcar. Eu estou colocando aqui. Para ter aí a... A reação química. É a reação química, tá? Você usa o demerara. O demerara. É... Sempre o açúcar, essa quantidade para esse pão, é uma colherzinha de chá. De chá. Ângela, para quem tem diabetes, como sempre pedem isso para a gente falar muito, hoje a gente tem um público aí que tem diabetes, que é um público muito grande. Sim. E com um adoçante, a gente consegue a reação química? Eu não coloco. Você prefere não colocar? Não coloca, porque o que vai desenvolver essa reação química é exatamente o açúcar. Se eu não vou colocar açúcar, o que vai acontecer, ele vai demorar um pouquinho mais. Mas aí não coloca o fermento. Porque ele vai usar, na verdade, o carboidrato da farinha. Só que é... Demora um pouco mais. Um pouco mais. Mas põe o fermento mesmo assim, então. Sim. Só não põe... O fermento você coloca. Então, quem tem diabetes, quem não pode consumir o açúcar, mesmo em pequena quantidade, tem um controle, né? E essa orientação não põe o açúcar. Não põe o açúcar. Aqui a gente está colocando o sal. O sal, ele dá umidade também, é bem legal. Um pouquinho de óleo, está tudo certinho. Aqui eu estou colocando o azeite, tá? Quem quiser colocar gordura de coco, também coloca. Fica legal? Fica. Fica assim. Duas colheres de sopa. Isso. E aqui, uma coisa que é muito importante nesse pão, para você dar uma certa maciez, que a farinha é muito seca, você coloca algum tubérculo. Eu estou colocando aqui a mandioca. Então, você vê a mandioca cozida. Você pode colocar batata doce cozida, você pode colocar inhame, sempre cozido. Ou biomassa também. Olha que legal. São 100 gramas. 100 gramas. 100 gramas. Se fosse biomassa, a mesma medida. Aí, eu coloco biomassa, eu divido essas 100 gramas em biomassa e cenoura. Tá. Tá? Aí, bate bem. Estou colocando aqui a nossa mandioca. Só cozinhar, não tem que fazer mais nada. Não. E também vai a água. Certo. Você tem aí a quantidade. Água, vamos ver. 100 ml de água. Isso. Tá aqui, ó. 100 ml de água. Então, eu vou repetir para vocês a receita. Dois ovos inteiros. Aqui eu vou usar o óleo. 100 ml de água. 100 gramas de mandioca cozida, ou a batata, ou o inhame, ou a biomassa e um pouco de cenoura. Sempre tendo um tubérculo, como a Ângela explicou, para ter essa liga, né? Para ficar macio, né? Isso. 10 gramas do fermento biológico fresco. Uma colher de chá de açúcar, de preferência o demerara ou o mascava. O mascava ainda vai... O mascava ainda vai... É um pouco mais também. Ah, entendi. Então, o melhor demerara. Demerara. Uma colher de café de sal e uma xícara de farinha sem glúten, que é daqui a pouquinho. Isso. Aqui eu vou bater. Solução. Aqui já é o suficiente. Gente, o que nós vamos colocar agora? A gente vai estar colocando uma xícara de chá da farinha. Esse copinho é legal, hein? Esse copinho é para a gente poder medir. Olha, tem tudo aí. Isso. Belezinha. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Uma xícara de chá da farinha. Eu coloco aqui direto também. Que é a mistura que a gente ensinou, hein? Exatamente. Não adianta colocar só a fécula, só a farinha de arroz e só o polvilho. Nem só o polvilho. Isso mesmo. Essas três nessas quantidades. E aqui eu dou mais uma batida. Tá pronto. Tá pronto o pão? Tá pronto o pão para ir ao forno. Então, eu vou fazer o seguinte. Enquanto você vai colocando na forma... Vou dar um recado. Já volto. Só tem um detalhezinho aqui que eu acho importante. Conta. Ele, essa farinha, ela tem uma facilidade de grudar na forma. Tá? Então, eu procuro colocar o papel alumínio ou eu unto um pouquinho ela... Tá. Para colocar. Então, aqui... Pode dar aquela pincelada, né? Com aquele pincelzinho de azeite. Pode, pode. Né? Aqui eu vou ter... Aqui ficou um pouquinho, Carol. Eu vou dar mais uma batidinha. Tá bom. E vou colocar aqui. Tá bom. Tá bom? Então, eu vou dar um recadinho. Já volto. Tá ótimo. Já volto para a gente... Olha isso, gente. E olha esse pãozinho aí que você vai ficar ainda com o gostinho no final. Parece pão de queijo, porque vai o polvilho. Sensacional, né? Agora é o seguinte. Voltamos. A Ângela já colocou, então, o pão aqui. Isso. A mistura tá aqui. Nós temos que deixar... Vocês meninos conseguem pegar bem? Ó. Nós temos que deixar crescer um pouco, fazer essa reação. por 20 minutos, a meia hora. A única... Meninos, eu não posso virar, porque ele tá mole ainda. É, ele é assim. É. A única coisa é o seguinte, Carol. Se a gente deixa ele muito... Ah, esqueci, fui atender telefone, essas coisas. Ele cresce, que ele cai da forma, porque... Então, por isso até que eu prefiro colocar numa forma mais alta. Tá. Porque ele não tem a rede de glúten pra segurar. Então, a gente tem que deixar descansando um pouquinho antes de ir pro forno. Isso. Tipo... Uns 15, 20... Uns 20 minutos. Tá bom. Por aí, é o suficiente. Aí, você vai, leva ao forno, assa. Ele cresce um pouco, mas ele não fica aquele pão que cresce demais, porque ele não tem essa estrutura que segura. Tá bom. Vamos colocar no forno, então? Vamos. E eu tenho outro pronto. É, oba, oba. Gê, quanto tempo a gente tem, Má? Bom, nós temos assim, tipo, 3 minutos, Ângela. Tá. O que a gente pode fazer? Isso, vamos bater rapidinho essa receita. Vamos bater esse, qualquer coisa eu tenho aquele lá. Até porque o crepe, a panquequinha, colocar aqui e dar viradinho, isso todo mundo sabe. O mais importante é a gente ensinar a receita, né? Isso. Então, qual é a temperatura do forno? Pra assar? Isso. 180 graus. 180 graus, tá ótimo. Por mais ou menos meia hora. Isso. E deixa os 15 minutos antes, 15 a 20 minutos. Isso, pra crescer. Crescer. Perfeito. Vamos lá, então, pra receitinha do nosso crepe. Vamos lá. Quantos crepezinhos a gente faz com essa quantidade? É, 7, 8. Aquela que tá na mesa é a quantidade que a gente vai fazer. Perfeito. Tá? Vamos lá. Então, vamos. Tá aqui a receita comigo, Alô. Que eu aqui olhando e a receita tá aqui comigo. Pode passar. A gente vai precisar de um ovo inteiro. Tá aqui. Voando, ex. 150 ml de água ou leite, podendo ser o leite desnatado, você vai usar água. Eu vou usar água, que é como aquela que está ali na nossa bancada, tá? Duas colheres de sopa, pode ser o azeite, enfim, o óleo da sua preferência. É bem pouquinho mesmo. Duas colheres de sopa. Três quartos de xícara de chá de farinha sem glúten. Estamos usando a mistura que a gente ensinou. E um salzinho a gosto. Isso mesmo. Enquanto você vai colocando, Angela, eu vou passar aqui seu contato. Tá ótimo. Pra dar tempo, porque esse contato é maravilhoso. Acesse lá no Facebook, entre na página da Angela Festa, facebook.com barra Angela Festa. Gente, o trabalho dela é maravilhoso. Ela dá aula, ela vai na sua casa, ela ensina quem quer cozinhar e aprender essa vida saudável, a cozinhar de maneira super, super bacana. Sobe o seu galdinho. Foi. E agora... E agora é só levar pra frigideira. Não, aqui agora a gente vai colocar a farinha. Agora vai a farinha. Desculpa, pensei que já tava tudo aí. Não, não. Primeiro eu bato o ovo. Tá. Não vai fermento, nada. Nada. Tá, Carol? Mais um pouquinho. Aí. Pronto. É isso. É isso aqui e detalhe, Carol, ela, a massa, ela fica assim bem líquida. É assim mesmo. Parece que tá errado, mas não está. Ela é assim mesmo. A gente deixa a massa bem líquida. Pode fazer do recheio que quiser. Você sugeriu o frango, como você falou. Quer levar já aqui? E aí a gente... A gente fecha o programa fazendo, então, pra galera. Não é verdade? Olha, aquela... Aqueles... pouquinho, aquelas gotinhas eu coloco na primeira, somente na primeira. E depois não precisa mais. Depois não precisa mais. Deixa eu já te dar um beijo. Obrigada, sempre. Você é maravilhosa. Obrigada. Olha que receita linda. Olha que mesa linda. Faz o seguinte, se joga. Bom final de semana. Agora a gente vai avançar. Inclusive, eu tô indo experimentar o pão. A torradiva. Eu vou experimentar aquele negócio ali. Tem uma aqui pronta. Olha, dá tempo, dá tempo. Você já vai... Vou colocar aqui. Então os meninos vão pegando imagem. Enquanto eu venho aqui, ó. Angela, você arrasou. Eu quero experimentar esse negócio aqui de pimentão. Seguinte. Ótimo final de semana. Aproveita. Se joga. A gente volta segunda-feira com o nosso Você Bonita. Meio de meia, tô te esperando. Fique com mulheres. Um beijo e até segunda.